ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Casos de violência e assaltos a residências preocupam na capital. Polícia Federal investiga esquema de fraude no auxílio reclusão de presidiários. O orçamento do governo é aprovado na Assembleia. Saúde e educação são prioridades para investimento. Secretário Nacional de Pesca anuncia a reativação do Terminal Pesqueiro de Manaus. E ainda inverno amazônico, chuvas devem ficar ainda mais frequentes nesse mês de dezembro. Jornal em Tempo já está no ar. Boa noite. Os moradores do Dom Pedro, na zona centro-oeste da capital, estão assustados com os casos de violência no bairro. Sábado passado, uma família ficou refém de assaltantes. Andar por aqui, só bem acompanhado. Sidney é adestrador de cães e, nesse fim de ano, tem trabalhado bastante. A onda de assalto por aqui está tão grande que o jeito foi apelar para os cachorros adestrados. A avalanche de crimes fez vítima à família que mora nesta casa. Foi no último sábado, três bandidos entraram e fizeram todos reféns. A polícia foi chamada, com suspeitos presos. Por sorte, ninguém ficou ferido. Esta aqui é a rua Martim Afonso, onde aconteceu o assalto com refém que você acabou de assistir. Os moradores daqui estão com tanto medo que decidiram fazer até um grupo no WhatsApp para trocar informações sobre segurança. O grupo recebeu o nome da própria rua. A ideia do grupo foi se proteger realmente. Um protegeu o outro, os vizinhos, porque já ninguém aguenta mais. Para a delegacia de roubos, furtos e defraudações, nesta época do ano, os crimes ficam mais comuns. A partir do momento que o tráfico de drogas é combatido, os criminosos dentro da cadeia começam a se organizar e a mandar pessoas aqui fora cometam determinados crimes. A polícia militar diz que faz ronda todos os dias na área, mas admite, as ações poderiam ser mais amplas. Especificamente no bairro Dom Pedro, são duas viaturas. Eu acredito que suficiente, talvez não, até porque senão não estariam reclamando. Mas assim, dentro daquilo que nos é ofertado aqui para a unidade, para que a gente possa trabalhar, é um número razoável. No local, cresceu a quantidade de casas com câmera de segurança. Esta aqui tem quatro. Ângelo precisou fazer a mesma coisa na casa dele. Com uma diferença, contratou um serviço de segurança. Eu coloquei alarme. Isso é um custo para mim que mensalmente eu tenho que arcar para poder me resguardar o mínimo possível. Nesta empresa de segurança eletrônica, a frequência dos crimes tem feito o fim de ano ser lucrativo por aqui. Todo ano se repete essa época natalina de 50% a 70%. Não terminamos ainda o mês, mas já estamos sentindo essa demanda com toda certeza. A empresa tem mil clientes e monitora dia e noite cada movimento por meio desses monitores. O problema é que nem todo mundo pode pagar pelo serviço. Segundo a polícia, cada cidadão deve ter atenção redobrada para evitar os criminosos. Por exemplo, alguém chega numa faculdade 11 horas da noite, aí chega falando ao celular, chega olhando no WhatsApp e não presta a devida atenção nas redondezas. Mas as autoridades também vão tentar ajudar. Segundo o capitão Túlio, responsável pela área, uma reunião com os moradores deve ser o primeiro passo. Procurar trabalhar aquilo que nós temos de forma mais efetiva. Ver quais as dificuldades, os horários que estão ocorrendo. Enquanto isso, os pedestres se arriscam nas ruas perigosas e desertas do Dom Pedro. Vou com medo, né? Às vezes eu venho com meu filho, né? Pra escola também, mas a gente vai aqui, então tem problema pra trás, pra frente. A Polícia Federal investiga um esquema criminoso na Previdência Social. Eles fraudavam o auxílio-recusão dos presidiários. O prejuízo foi de 13 milhões de reais para a Previdência. A investigação iniciou em janeiro deste ano. O motivo? Um aumento nos registros de paternidade de pessoas sem grau de parentesco na vara da família. Os detentos registravam crianças que não tinham pai registrado, como sendo seus. Sendo assim, eles tinham dependentes registrados em seu nome. Pra daí sim requerer benefício de auxílio-recusão. Então, por isso também o nome da operação Pater Criminis, que significa pai do crime, dando pais às crianças que até então não tinham pais. A quadrilha aliciava mães que tinham crianças sem pais e também aliciavam os detentos. Então faziam reconhecimento de paternidade fraudado pra então averbar isso nas certidões de nascimento dessas crianças e comparecer à Previdência solicitando benefício. A organização criminosa fraudava o auxílio-recusão pago pela Previdência Social para presidiários que trabalharam de carteira assinada e contribuíram com o INSS. De acordo com a Polícia Federal, os agenciadores do esquema atuavam em presídios aqui na capital. Eles perguntavam dos familiares dos internos se eles tinham acesso ao benefício e, além disso, visitavam os presos, ofereciam o auxílio desde que o dinheiro fosse dividido. De acordo com a Previdência, só este ano foram emitidos 200 pedidos de auxílio-recusão, 73 fraudados. Até agora, 20 benefícios foram suspensos. O prejuízo foi de 13 milhões de reais. Quando a pessoa é presa, a família comparece à Previdência comprovando essa relação de parentesco, de dependência econômica, e aí então tem acesso a esse benefício que hoje o teto é de 1.212 reais. Na operação, três pessoas foram presas. Foram expedidos três mandados de prisão, três de busca e apreensão e outros três de condução coercitiva. As investigações continuam para saber se tem outros envolvidos no esquema. E a Justiça ainda ouve testemunhas e acusados envolvidos na Operação Cauchy, que descobriu um esquema de fraudes em licitações em Iranduba. A repórter Mariana Rocha traz os detalhes. Mariana? Nesta terça-feira, o juiz Jorcenil do Nascimento, titular da primeira vara do município de Iranduba, ouve os réus ligados ao núcleo administrativo do processo da Operação Cauchy. São eles André Maciel Lima, Anny Iglese Fialho da Silva, Edu Correia Souza, Genilson Ferreira da Silva e Peter Vilhena Gonzaga. Todos eles são funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Iranduba, acusados de desviar mais de 56 milhões de reais de verbas públicas e processos licitatórios. A promotora da comarca de Iranduba, Yara Marinho, afirmou que os bens dos 13 réus envolvidos na Operação Cauchy estão bloqueados. E a meta é que se devolva ao município todo o dinheiro que foi desviado. As audiências devem continuar ainda esta semana, porque ainda que o Tribunal de Justiça do Amazonas esteja em recesso, o juiz Jorcenil do Nascimento ainda precisa ouvir os réus ligados ao núcleo empresarial do processo na Operação Cauchy. Mariana Rocha, para o Jornal em Tempo. E o terminal pesqueiro da Feira da Panaí pode enfim começar a funcionar ano que vem. Pelo menos foi isso que disse hoje o secretário nacional da pesca em visita a Manaus. Ele participou de um seminário sobre o seguro defeso. Pescadores de vários municípios vieram até a capital hoje. Muitos com dúvidas e problemas no seguro defeso. É o caso do seu Antônio, que pode ficar sem o benefício este ano. Tem muitas pessoas que lá na cidade de Iborba que não tem dinheiro para pagar, nem que ser axélicos, quanto mais para pagar o transporte para vir. E o nosso presidente deveria resolver esse problema para nós. Ele e outros pescadores de Iborba passam pela mesma situação. A Secretaria Nacional de Pesca tem tentado resolver o problema dos municípios. O pescador tem que fazer, por alguma razão não está batendo os dados. Então ele entra em exigência para ele correr atrás desse ajuste perante os órgãos competentes e trazer de volta. Então assim, assim quando ele traz de volta, a gente processa novamente e o pagamento é efetuado. O INSS no Amazonas recebeu em 15 dias 50 mil pedidos do seguro defeso. 69% desse total foram aprovados. Com essa grande ação da gerência executiva do INSS, serão injetados agora cerca de, na verdade, mais de 30 milhões de reais só com essa ação. O seguro defeso dos pescadores já começou a ser pago. O secretário nacional de pesca aproveitou o encontro para dizer que o terminal pesqueiro da capital, na feira da Ponaí, vai começar a funcionar ano que vem. A gente preza que em 2017 a gente já entre com essa concessão já feita, para que o terminal possa atingir para quem ele foi destinado, que é o pescador. O terminal pesqueiro não funciona devido a problemas jurídicos. A confusão é burocrática. A estrutura é administrada pela Secretaria de Pesca, mas foi construída pelo Ministério dos Transportes, em uma área da Prefeitura de Manaus. A seguir, a Assembleia aprova o orçamento do governo do Estado para o ano que vem e ainda chuvas tendem a ficar ainda mais frequentes na capital. Nos voltamos já. Legenda Adriana Zanotto